Bom dia, Presidenta, demais colegas vereadores e vereadoras, e a você que está nos prestigiando pela TV Câmara. Não pude comparecer no primeiro encontro Câmara vai aos bairros, e é de conhecimento e de grande parte dos novos colegas vereadores e da nossa Presidente Denise e boa parte da imprensa que sou catequista. Faz 18 anos que ministro aula de catequese para a Crisma, lá no Salão da Comunidade Menino de Deus, no bairro Serrano. Todas as quinta-feiras, das 19 às 20 horas, um compromisso que tenho com a comunidade daquela região. E, acima de tudo, sou um líder comunitário, e não é porque me elegi vereador, continuo com essas atividades e com muito orgulho. Minha assessoria me representou no primeiro Câmara vai aos bairros, e estamos juntos para trabalhar pelas demandas trazidas no encontro. Então, volto a reforçar parabéns também à Presidente Denise e aos demais colegas vereadores que se fizeram presente naquela região. Bairro Esplanada e região. Hoje, nesta tribuna, informo uma excelente notícia. Após o pedido deste vereador, Juliano Valim, e demais moradores daquela região, a UBV Alvorada retornou às atividades da UBS, nesta última segunda-feira, 2 de maio. Estive visitando a Unidade Básica de Saúde Alvorada, na região do Esplanado. Conheci a parte interna, uma boa estrutura, e conversei com os profissionais. Desde 2021, devido à pandemia, estava atuando como Unidade Básica Vacinadora UBV. Recebi o pedido da moradora Maria Júlce Wagner e de vários outros moradores. Foi entregue através de abaixo-assinado, solicitando a viabilidade de retorno da unidade para a UBS. Assim, em 22 de março deste ano, protocolei o processo administrativo na Secretaria de Saúde. Aproximadamente 280 assinaturas. Mostra o quanto é importante a união da população. Na semana passada, recebi informação, constando, que a demanda seria atendida. Já era o objetivo do prefeito Adiló, que a pós-pandemia voltasse a funcionar como UBS Alvorada. A retomada dos serviços, consulta, procedimentos em geral, deu-se início nesta última segunda-feira. Dia 2 do 5, das 7h30 da manhã às 16h30. Também, segundo a secretária, haverá implantação de um projeto piloto de agendamento online de consultas. Ressaltando que este vereador, independente da região do município de Caxias do Sul, onde eu for chamado pela população, procurarei, dentro das devidas legalidades, auxiliar e ajudar. Fui eleito para isso. Mostra que a população é enganjada, unida e com apoio do legislativo, e os esforços da Secretaria da Saúde, prefeito Adiló, procurarei, dentro das devidas legalidades, auxiliar e ajudar. Infelizmente, e felizmente agradeço, porque as coisas estão saindo do papel e se tornando realidade. Na condição de vereador, fico feliz em contribuir com a comunidade da região esplanada. Por gentileza, a sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Valim. Quero me somar aí, vereador Valim, que uma líder comunitária da região, Priscila Vilas Boas, nos pediu ainda no ano passado também, nós tivemos essa reunião com a secretária de Saúde ainda no ano passado, e a gente também reforçou esse pedido, mas como é bom chegar e ver que vários vereadores pedindo o que a comunidade precisa e se engajando, as coisas acontecem. Então, fico feliz porque a Priscila tinha me pedido, ainda no ano passado, a gente conseguiu fazer uma reunião com a secretária, e ela dizendo, posterior à questão da vacinação, com certeza, a UBS, a Alvorada, e foi, vou lhe dizer, vereador Valim, foi por fofocas de pessoas lá da região, sabe, que gostam mais de destruir do que construir, que acabou tendo que envolver os vereadores nessa situação, porque iria voltar automaticamente. A secretária se comprometeu, como aconteceu na do Cristo Redentor, como aconteceu em diversas outras UBS. Então, iria acontecer automaticamente, mas, infelizmente, pelos que jogam contra, os vereadores foram acionados, e, com certeza, no conjunto dos vereadores, a gente teve sucesso nessa UBS, que voltasse o quanto antes, e estaremos sempre lutando em prol da comunidade, como o senhor está sempre. Parabéns e obrigado pela parte. Agradeço por essas considerações. Por gentileza, a minha assessora mostra aquela imagem, onde tem o processo administrativo. Teve a Câmara, por gentileza, dê prioridade às imagens lá. Isso aí, você que está em casa, possa acompanhar. Essa é a solicitação, onde estou ali com o abaixo-assinado, que, inclusive, está aqui em minhas mãos, agora, por gentileza, a TV Câmara. Aqui está o ofício que veio da Secretaria da Saúde. Mostra aqui o abaixo-assinado, na minha mão, inclusive. Isso aqui mostra para a população caxiense o quanto é importante o apoio à União, e dos colegas vereadores. Então, vereador Bressan, agradeço pela vossa parceria e pelo apoio em conjunto. Acho que a região do Esplanada agradece, e principalmente os usuários da Unidade Básica de Saúde lá do bairro Esplanada e a Unidade Básica de Saúde Alvorada. Muito obrigado, presidenta, e demais colegas vereadores, e, principalmente, você que está nos prestigiando pelas redes sociais e TV Câmara. Muito obrigado. Obrigada.